Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu estou aqui no nosso canal Cid Norma Planta, sozinha. O marido foi lá pra baixo plantar umas mandiocas e eu estou aproveitando, fazendo aqui um vídeo pra vocês. Hoje eu vou limpar o galinheiro, para os nossos franguinhos, nossas galinhas, ficar tudo no aconchego. Bom, vou dar uma limpada aqui, hoje é sábado, né? Hoje a gente veio fazer uma organização aqui, porque é final de semana, né? Aí a gente vem pra cá. Meio de semana é meio corrido, às vezes o marido faz vídeos e eu não posso estar junto, porque às vezes os nossos horários não combinam. Mas hoje eu estou aqui, sozinha, tá? Perdendo a timidez. Quero que vocês acompanhem hoje eu limpando o galinheiro, tá? Agora vou sair um pouquinho daqui, desse lugar onde eu estou sentado, que é o cantinho dos pintinhos pequenininhos, onde eu vou mostrar pra vocês. Olha eles aqui, ó, os piquititicos bonitinhos aí, ó, comendo, ó. Que coisinha mais linda. Então, hoje eu vou, agora eu vou fazer a limpeza, tá? Aí vocês vão me acompanhar aí na limpeza. Se eu vou, tá bem, vou limpar bem, deixa aí os comentários. Deixa aí os comentários se eu vou limpar direitinho, tá? Já eu volto. Já eu volto. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí, pessoal, ó, de uma varrida. Agora eu vou pegar a mangueira, tá? Vou dar uma lavada aqui. Pra ficar bem fresquinho, que tá muito calor aqui, hein? O sol tá matando. Depois eu vou pra aquela parte lá, tá, ó? Onde tá as galinhas maioresinhas, as galinhas poideiras lá, tá? Tchau. 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 Oi, pessoal, ó. Limpei aí, ó. Agora vamos ter colocado uma folha de bananeira ali pra eles. Depois vamos trocar ração. A água já foi trocada. E eles estão todos felizes ali, ó, porque tá muito calor. Olha ali atrás eles brincando com a bananeira ali, ó Comendo a bananeira Folhinha de bananeira, que é bom pra eles É isso aí, pessoal Compartilhe o nosso canal Cid Norma Rosa do Deserto Rosa da Norma Que hoje eu estou no Cid Norma Plantas Tenho marido Eu vou pro outro galinheiro agora, tá? Aqui um pouquinho eu mostro pra vocês como vai ficar É isso aí Aí, pessoal, ó Tá desse jeito aqui, ó Aí, ó Depois eu vou mostrar o depois, tá? O de lá já tá Organizado Me acompanhe Tchau, tchau! 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 vídeos, tá? Rosas da Norma, Cid Norma Rosa do Deserto, Cid Silva Mensagem, deixa um like aí, deixa um comentário como eu saí. Peça a Deus que abençoe cada um de vocês, onde quer que vocês estejam. Que Deus abençoe. Fique com Deus.